A reitada donzela em fufuleito Deixando erguer a virginal camisa Entre as roliças coxas se divisa Entre sombras subtis, pachochos estreitos Pelo ouro pelo, no círculo imperfeito Os pepudos, baisinhos de matiza E a branda crica, na carada e lisa Em pinhos verde, alvo e cor desfeito A voraz porra, as galas encrespando A roma, a focinheira E entre gemidos a moça creme Os olhos requebrando Como ainda é que o sal perde os sentidos Porém, vai com tal ânsia trabalhando Que os homens é que vêm a ser fodidos Se há coisa que eu costumo dizer é Aproveitem a vida E ajudem-se uns aos outros Apreciem cada momento Agradeçam E não deixem nada por dizer Nada por dizer E não deixem nada por dizer E não deixem nada por dizer